Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo na aula de hoje. Hoje nós vedremos como seja possível criar um post ou artigo e a mesma coisa no nosso criador de blog WordPress. Primeiro passo, vamos em post. Se decidimos ver todos os posts que a gente tem, vamos em todos. Altrimenta, vamos adicionar. No momento que vamos ad adicionar, colocamos o nome do nosso artigo. Meu primeiro artigo. Perfeito. Quando a nossa gente sai da esta parte de cima onde nosso post ou titulo, aqui aparece um link. Este link é de onde, em base a como foi setado na impostação, onde vai aparecer o teu post na web. Ele tem um endereço que aparece na home page e também aparece em um post, em uma esquina no nosso site, no nosso blog, em uma esquina em outra posição. Então, podemos, se a gente decidir, publicar, por exemplo, em um site de revista, a gente pode publicar um artigo na página inicial e depois criar um artigo onde, quando a pessoa clica, pode entrar dentro do nosso artigo e visualizar o nosso post, o nosso artigo. Aqui a gente pode editar este link, que permette depois de dar um endereço diferente à nossa página. Pode editar ou pode deixar do jeito que está. É normalmente de criar automático, mas dá a possibilidade de você editar. Aqui nós, primeira coisa, temos duas oportunidades de criar um post visualizando o nosso post e o texto. A diferença que são que o visualizar permite de criar um artigo como nós queremos. Por exemplo, dizemos assim, eu quero adicionar um texto, vou no meu site e pego um texto, certo? Pego este texto e vou copiar all'interno do nosso criatório de artigo WordPress. Vou posicionar este texto e, all'interno deste texto, eu quero posicionar também uma imagem. Vou pegar a imagem, adicionar, o ideal pessoal é criar prima a parte de texto e depois as imagens. também o nosso WordPress permite de fazer isto. Olha aqui, eu pego todas as imagens e texto, link todo, vou aqui, tira este texto e já posicionar, pessoal. Já posicionei. Agora, quando vou visualizar a página, aqui tem como eu escolho, já é sem salvar, mas não publicar. Aqui é visualizar. Eu, quando vou visualizar a página, já ele me mostra como aparece. Em poucos cliques, consigo criar uma página, um artigo, desculpa. Confundo, página com artigo. Algumas vezes aqui estão falando de artigo. artigo. Então, para mim fica muito fácil depois andar a modificar, a fazer toda a mudança que eu quero. Então, como em WordPress, como em WordPress, como em Word, que nós a maioria utiliza, Open Office, também vários criatórios, um criatório de texto. A gente pode, beníssimo, copiar e colar um texto. Ou pode escrever. Agora, vamos tirar este texto, porque quero mostrar para você como isto seja bem simples para fazer. A gente vai tirando. O tirando. O tirando. Opa. 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 Já direi tudo. O pôr, é só um texto pequenininho. O texto pequenininho, só para ver mais ou menos uma ideia de que a gente está fazendo, tá? Perfeito. Vamos lá. Agora, vamos explicar o que é aqui. Aqui, a parte do texto, a maioria é para quem usa o código. Por exemplo, o programador, o estudo, pode acessar direttamente a parte do texto. Aqui permite pegar, por exemplo, uma imagem e colocar direttamente da um outro site, que, magari, está esta imagem. Você consegue pegar e colocar direttamente aqui dentro. Ou, por exemplo, colocar um vídeo do YouTube, condivendo o código que o link que o YouTube manda embaixo. Você pode colocar, ou, por exemplo, colocar um código HTML ou PHP, como todo mundo faz. Tá? E aqui está, está tudo como eu poder fazer esta parte, para quando eu guardo o código. Mas também temos esta parte visual. Olha aqui esta janela, esta permite fechar e abrir estas ferramentas de baixo. Como para a parte das páginas, também aqui no artigo, a gente tem a possibilidade de utilizar as mesmas ferramentas. Só com algumas coisas e mais, que depois vamos visionar. Para criar um artigo simples, precisa de poucas coisas, mas são importantes de conhecer. Aqui, começamos com esta parte do negrito. O negrito é a possibilidade de engrandecer o texto e de fazer um pouco mais negro. Mais negrito, pelo aponto. Aqui, nós vamos colocar o itálico, que deixa um pouco inclinado o texto. Aqui, a possibilidade de barrar o texto agora. Aqui, criar uma lista com pontuação. E aqui, criar uma lista numerada. O que é a lista de pontuação? A lista de pontuação é esta. Por exemplo, separado, você clica. Uma vez que você, por exemplo, está aqui na lista, você clica e abre outra lista. Até você põe algumas informações. Põe embaixo, põe outras informações. E assim, e assim, vai na frente. Se eu, em vez de eu fazer uma lista numerada, faço desta forma. e aparecem os números agora na frente. Se eu quero fazer, por exemplo, a aspas, ter um texto um pouquinho maior, para visualizar melhor, uso as aspas. Eu começo ao fim do texto, tá? Se eu pego esta riga, por exemplo, assim. Eu começo ao fim do texto, tá? Aqui, isso precisa deixar uma linha de separação, da parte de cima e da parte de baixo. Aqui, se a gente quer... Um momento só, que vou pedir para fazer aqui. No caso que a gente quer, isso permite modificar o texto. tudo do lado esquerdo, centralizado, direito. E também tem esta opção, que é justificado. O que é justificado? Justificado é fazer aparecer de um lado ao outro, de maneira totalmente retta. Tá? Ele adapta a largura do espaço, dando sempre como tabulado um, mas abriendo, fechando maior, para permitir à pessoa de poder, desta forma, melhorar a visibilidade do texto. Ah! Esqueçamos uma coisa. Vou falar este botão, por exemplo. Digamos que nós pegamos uma frase. Opa! Esqueci de novo. Isso permite a sotolineação. Esta parte preta que você vê aqui embaixo. Esta é a sotolineação. No caso aqui, eu quero. Aqui, tirei a justificação. Não tenho a justificação. Tá? No caso aqui, eu quero. Se não quero, vou de novo em cima. Elimino. Opa! Aqui, se eu quero trocar as cores da escritura, tenho já as cores já prontas. Vou lá e faço desta coisa. Ele muda. Aqui, se eu preciso copiar e colar um texto da uma parte, pode até utilizar esta pontuação de colar o texto. Aqui, se eu quero tirar algumas formatações. Por exemplo, eu quero voltar tudo normal aqui. Cancelo todas as formatações. Eu deixo a volta normal. Independente da qual seja a formatação. Aqui, se eu quero adicionar alguns caráteres especiais. Depende da tastiera. Alguma tastiera pode não ter. E, então, isto me permite adicionar algum caráter especial. Aqui, vou mostrar para você. Isto é abertura. Isto é atrás. Na frente. Atrás. Este é o passo atrás que você fez. Isto permite de modificar e de voltar atrás das movimentações que você já fez. E este também na frente. Vira bem mais rápido, né? Está. Isto permite de abrir e de fechar. Pessoal, vou lembrar uma coisa para você. que nós podemos, quando você quiser, mudar a posição do objeto que se acha no interno da nossa página. Então, isto é muito importante. Outro é isto. No artigo, a gente tem a possibilidade de adicionar as categorias. Isto, depois, vamos ver na aula que riguarda as categorias. Comunque, aqui, normalmente, vai aparecer mais destes itens. Como eu, por exemplo, tenho no meu blog. Justo vou mostrar para você. Entrando em um artigo que já criei. Isto me permite, por exemplo, de posicionar em duas ou mais categorias que eu quero. Todas as categorias que eu quero. Aqui estão as mais utilizadas. Aqui, este é um blog italiano. Ecco, porque a escrita se acha diferente. E, então, aqui, eu permito de poder tirar e adicionar as várias categorias. Não vou mudar nada, porque, altrimenti, o blog fica modificado. Não vou modificar nada. Este é o blog que eu já tenho. Aqui, uma vez feito isso, você escolhe onde o seu artigo vai sair, onde o seu artigo vai sair, o seu posto. Aqui, a possibilidade, como nas páginas, também a mesma possibilidade de salvar como rasculo, de visualizar o artigo devagar que a gente está preparando durante a sua programação. E aqui, a possibilidade seja de rasculo ou de revisão pendente, que significa que está pronto. Rasculo, normalmente, é quando não está a metade. Deve ser um pendente enquanto falta só a revisão e, nos dois casos, nenhum dos dois publica. É salvo, mas não é publicado. Aqui, o nosso artigo tem que ser público, protegido da senha ou privado, só para algumas pessoas. No caso que você não escolhe nada, de default é público. Aqui, você escolhe se você quer publicar o artigo agora ou depois de algum dia. Eu quero que saia meio-dia do dia X, no mês X. Você põe, ele aparece para você no momento que você escolhe a publicação. Aqui é para mover na lixeira, perde tudo, todo artigo vai embora. E aqui é para publicação. Esta parte, nós normalmente, por padrão, a gente põe aqui, mas temos vários itens para criar o artigo, tem até itens musicais. Mas, dizemos que aquele, normalmente, é mais usado, só um padrão e só um vídeo. Os dois mais usados. Depois, será uma aula, só para explicar este tipo de negócio, esta janelinha que está aqui. A gente vai fazer uma aula para você. Enquanto, agora, não vou explicar, porque a maioria dos artigos, a maioria é padrão. Todos os artigos que normalmente se cria é padrão máximo, tem alguma coisa vídeo. Mas, depois, vou fazer uma aula só para isso, para explicar as várias diferenças, mostrar tudo bem bonitinho para cada um. Não tem problema. Aqui, nós, em vez de, vamos ver os tags. Os tags, o que que é? Os tags são, seja informação para quando a pessoa entra no nosso site para pegar um artigo. Por exemplo, eu quero, no nosso blog, eu quero artigo, riguardante a legislação, riguardante as frutas, riguardante algumas informações que eu quero dar, como eu, por exemplo, no caso de alguém que vende hospedagem, quero informação sobre o painel de controle. E, lá, você encontra toda a documentação, ele te mostra todos os artigos que falam do painel de controle, todos os artigos que falam de hospedagem, todos os artigos que você quiser. Então, os tags são um modo para reconhecer alguns artigos e fazer de maneira certa que, quando a pessoa vai pedir alguma informação, ela consegue te dar a informação que você está querendo. E também posicionar no site de pesquisa, como o Google, ajuda a levantar um pouquinho mais o posicionamento. A maioria vem usado, por exemplo, por por alguns tags para a recerca de seleção de alguns artigos. A maioria é isso. Depois tem outras funções, que são as mesmas da pesquisa, mas é um segundo lugar. A primeira é dentro do site. A imagem destacada... Pessoal, a imagem destacada depende dos designs, mas em muitos designs, por exemplo, esta é a imagem destacada. Eu vou na área da minha homepage e vejo que o último postro é este. Esta é a imagem destacada. E a imagem que a gente normalmente pode, na parte daqui, como imagina, em italiano se fala, em evidencia, em português destacada. Ok? Então, temos sempre a possibilidade de movimentar. Eu consigo sempre de haver este item em cima de tudo, assim que a gente não vai esquecer informações fundamentais, que são principalmente estas três informações. O tag, a categoria... E a publicação e o formato, a gente pode deixar mais para baixo, mas este é só aquele que a maioria é bom dar um significado. Por exemplo, o início daqui, pode meter início. Este diventa um tag. Tá? Se eu depois quiser tirar este tag, é só clicar em cima e já vou embora. Tá? Ok? Bem, penso que seja bastante simples desta forma. Pessoal, quando riguarda o artigo, hoje é tudo. A gente vai se ver na próxima aula, com novas argumentações. e... Eu quero agradecer a toda a galera que está me seguindo nos nossos canais sociais, no YouTube e em outros lugares onde a gente aparece. Vou mandar um forte abraço para toda a galera, continuar a ter a ver estas aulas. Tchau! Até logo! Tchau! Tchau!